A paróquia Jesus Bom Pastor, neste ano, leva as palestras às comunidades. Para abrir a semana, o tema selecionado foi a pesquisa com seres humanos. O palestrante da noite foi o doutor em teologia, padre Leomar Brustolin. A igreja está muito preocupada em defender a vida, e para defender a vida ela precisa ser muito coerente, desde a vida que está para nascer, até a vida que está terminando, a vida do doente terminal. Para isso, a igreja não é contra a pesquisa com células-tronco, contanto que não sejam células-tronco embrionárias. Por quê? Partindo da própria ciência, que não tem certeza absoluta de que o embrião não seja vida. Para nós cristãos, o embrião já é vida humana em potencial. Por isso, nós não aceitamos a pesquisa com células-tronco embrionárias, mas com células-tronco adultas, com a célula da placenta, com a célula-tronco do cordão umbilical, com todas as possibilidades, a igreja é a favor, e mais que isso, nós temos muitas universidades no mundo, muitos centros de pesquisa, que graças à igreja ajudam a desenvolver uma pesquisa séria, competente e realmente útil para a sociedade. A partir da visão teológica e da igreja, o que ameaça a vida hoje? Ameaça a vida, acima de tudo, uma postura do mundo de ser muito individualista, onde cada um quer tirar o máximo de vantagem sobre os outros. A falta de alteridade, de ética do cuidado, de respeito pelos outros, isso é a grande ameaça, porque a partir daí se fazem leis, se tomam posturas e se decide a vida, a minha e a dos outros. Se eu pudesse dizer pessoalmente, em nome da igreja, o grande problema pós-moderno é o individualismo, que leva a um egoísmo exagerado. A igreja defende a bioética, a bioética é a ética da vida, e a igreja, junto com tantas forças na sociedade, trabalha e ajuda os cientistas para que justamente se faça a escolha sempre da vida. A palestra que faço essa noite é justamente isso, nos comitês de centros de pesquisa, nos comitês de ética, de hospitais, de universidades, geralmente tem um teólogo ou um filósofo, para ajudar a um contraponto. Nós não podemos nos valer apenas da ciência, e a ciência é muito importante, mas ela quer ouvir também um contraponto. Por isso, essa opinião não contra a ciência, nem contra a clonagem, mas dizer até que ponto nós podemos pesquisar, até que ponto nós podemos manipular, até que ponto a vida está defendida. As palestras abordarão diversos temas ao longo da programação. O evento é aberto a toda a comunidade. Você aqui de Faroupilha, quem acompanha da região, está convidado, junto com os nossos bairros, a participar desta Semana da Família. Venha, que vale a pena se encontrar, refletir, planejar e estudar o futuro da nossa família. Temas de hoje que envolvem, que preocupam o pai, a mãe, a sociedade, a escola, a universidade e a comunidade. As palestras da Semana da Família são realizadas sempre às 20 horas. E aí Obrigado.